Olá, seja bem-vindo a mais um Giro de Notícias aqui na sua TV Araripe. Eu sou Mária Ferreira e a partir de agora nós iremos girar pelas principais notícias na sua TV Araripe. E começamos o nosso Giro desta sexta-feira, dia 21, falando sobre Marcos Duval, que contradiz Bolsonaro e afirma à Polícia Federal que trama golpista foi tratada em reunião no Alvorada. O senador Marcos Duval prestou depoimento à Polícia Federal na quarta-feira, dia 19, e contradisse a versão contada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos investigadores na semana passada. Duval afirmou que a trama golpista para agravar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi tratada na reunião que aconteceu em 8 de dezembro no Palácio da Alvorada. A CNN teve acesso ao conteúdo da Oitiva. O ex-presidente relatou em seu depoimento que na reunião não foi tratado sobre nenhum plano para agravar o ministro ou prática de algum ato antidemocrático. Bolsonaro contou aos investigadores da Polícia Federal que nada foi falado sobre o ministro Alexandre de Moraes. Nesta quarta-feira, no entanto, o senador Marcos Duval reafirmou aos investigadores que a trama golpista foi apresentada na reunião de dezembro. O senador relatou que o tema foi introduzido na conversa por Daniel Silveira, que propôs a Duval, diante de Bolsonaro, gravar Alexandre de Moraes com o objetivo de invalidar as eleições. O senador afirmou que o então presidente apenas ouviu a proposta e não se manifestou. A defesa de Bolsonaro foi procurada pela reportagem da CNN para se pronunciar sobre a contradição dos depoimentos, mas ainda não se manifestou. E essa matéria você encontra na cnnbrasil.com.br. Lula e Lira devem se reunir nesta sexta-feira para debater mini-reforma. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deve se reunir nesta sexta-feira, dia 21, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir a mini-reforma ministerial que abrigará o centrão do governo. O deputado André Fufuca e o deputado Silvio Costa Filho são cotados para assumir vagas na esplanada. Lula ainda avalia quais cargos irão ocupar. Também devem falar sobre as pautas prioritárias do executivo no segundo semestre, como os próximos passos da reforma tributária no país. O horário do encontro não foi definido. E a matéria você encontra no site Poder 360. MP Eleitoral pede que o deputado do PL seja investigado por transfobia contra Erika Hilton. A Procuradoria-Geral Eleitoral enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o deputado federal Abílio Brunini seja investigado por suposta prática transfóbica e de violência política de gênero contra a deputada Erika Hilton durante a comissão parlamentar mista de inquérito de 8 de janeiro. No pedido enviado à PGR, a Procuradora Raquel Branquinho justificou a abertura da apuração com base na classificação de crime de violência política de gênero. Ainda assim, ressaltou que os fatos dependem de apuração, incluindo análise do sistema audiovisual do local, onde se estabeleceram os debates das câmaras de filmagem e depoimento de testemunha, dentre outras diligências cabíveis. Agora, a PGR, responsável por apurar eventuais desvios de conduta dos parlamentares, investigará o episódio que aconteceu durante uma sessão da CPMI de 8 de janeiro na semana passada. O deputado foi acusado por outros parlamentares de ter feito um comentário homofóbico contra Hilton ao dizer que ela estaria oferecendo seus serviços. A fala feita, fora dos microfones, veio logo depois de ela afirmar que o parlamentar precisava tratar sua carência em outro lugar. E a matéria na íntegra você encontra no site CNN Brasil. Novo decreto de armas aperta fiscalização e proíbe novas compras de pistola 9mm. O presidente Lula e ministro se reuniram ontem, quinta-feira, e ficou decidido que o novo decreto sobre armas vai permitir o uso de calibre 9mm apenas pelas forças de segurança. E a fiscalização do CACS ficará sob responsabilidade da Polícia Federal, de acordo com a apuração da Globo News. O texto do decreto foi finalizado na noite de ontem e deve ser anunciado antes do meio-dia desta sexta-feira, dia 21. Os ministros da Justiça, Flávio Dino, da Defesa, José Moussa e da Casa Civil, Rui Costa, se reuniram com o presidente nesta sexta-feira e discutiram principais dois pontos, fiscalização de CACS e uso de 9mm, que ainda geram dúvidas e pressões por parte dos congressistas. Quem tem arma 9mm pode continuar usando e comprando munição. No entanto, daqui em diante, esse tipo de calibre volta a ser de uso exclusivo das forças de segurança. A Polícia Federal também vai fiscalizar clubes de tiros e munições. Para isso, poderá fazer convênios com polícias estaduais. Além disso, o decreto vai proibir clube de tiro aberto 24 horas e perto de escola e outras unidades. Matéria na íntegra você acompanha na aba política do g1.com.globo. Saúde. Lei garante atendimento prioritário para autista e doador de sangue. Pessoas com transtorno do espectro autista, com mobilidade reduzida e doadores de sangue, passam a ter atendimento prioritário em diversos estabelecimentos, como bancos e hospitais. Bem como reserva de assento em veículos de empresas públicas de transporte e de concessionárias de transporte coletivo. A determinação está prevista na Lei 14.626 de 2023, publicada no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, dia 20. A norma tem origem no Projeto de Lei 1855 de 2020, do senador Irajá, aprovado pelo Senado em 27 de junho. Estamos trabalhando para garantir que a doação de sangue seja mais valorizada e que os doadores tenham um tratamento prioritário em suas demandas. Afinal, doar sangue é um ato de solidariedade que salva vidas, destacou o senador. O projeto foi resultado de uma sugestão enviada pelo consultor de vendas de Gurupi, no Tocantins, Danilo Pereira Borges. A proposta dele foi a vencedora de uma seleção realizada pelo gabinete do senador Irajá para estimular a participação popular no processo legislativo do Senado. E a matéria na íntegra você encontra no site senado.leg.br. Pernambuco tem cinco das cinquenta cidades com maior taxa de mortes violentas do país. Cinco cidades de Pernambuco aparecem na lista das cinquenta com maior taxa de mortes violentas intencionais do país, segundo o levantamento da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ontem. A taxa de mortes violentas intencionais corresponde ao número total de vítimas de homicídio doloso, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenções policiais a cada 100 mil habitantes. O Anuário é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cidade do Cabo de Santo Agostinho, na Grande Recife, aparece como a quinta mais violenta do país no ano de 2022. Em 27º lugar no ranking nacional, aparece a cidade de Vitória de Santo Antão, na zona da Mata Sul de Pernambuco. A cidade de São Lourenço da Mata, também no Grande Recife, aparece na 30ª posição nacional. Já Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, aparece no 39º lugar do ranking. Por fim, Jaboatão dos Guararapes, cidade vizinha ao Cabo, está na 42ª posição. Com exceção de Garanhuns, os outros quatro municípios pernambucanos que aparecem na lista são vizinhos, o que pode indicar que eles são ocupados pelas mesmas facções criminosas que estão ampliando os seus territórios. E a matéria na íntegra, você acompanha no site do Jornal do Comércio. Fundage celebra 74 anos nesta sexta-feira, dia 21. A Fundação Joaquina Buco, Fundage, instituição federal vinculada ao Ministério da Educação, celebra hoje 74 anos de fundação, com uma programação no campus Gilberto Freire, em Casa Forte, a partir das 10 horas. Será inaugurado o espaço de convivência da Fundage e, à tarde, acontecerá a conferência O Ideário Abolicionista Revisitado e o Racismo Estrutural no Brasil, com a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Cristina de Oliveira. A Fundação Joaquina Buco foi criada em 1949 pelo sociólogo Gilberto Freire. A instituição sempre teve como missão agregar múltiplas vocações, educação, memória, cultura, arte, pesquisas sociais, dotada de um importante espólio sócio-geográfico nacional, em especial relacionados às regiões norte e nordeste. Em especial, relacionado às regiões norte e nordeste. Trata-se de uma data muito significativa, tendo em vista que a Fundage é a guardiã de inestimável patrimônio cultural dos estados do norte, nordeste e do Brasil. Celebrar esta data significa exaltar este importante legado com um olhar para o futuro, diz a presidenta da Fundage, Márcia Ângela Aguiar, sobre o aniversário da instituição. E a matéria completa, você encontra em folhap.com.br. Copa do Mundo Feminina 2023. Você já sabe quem são as convocadas da nossa seleção? Vamos conhecê-las agora. O primeiro jogo da Copa do Mundo Feminina 2023 aconteceu ontem, às 4 horas, entre Nova Zelândia e Noruega. A seleção brasileira feminina de futebol esteve em todas as Copas do Mundo desde a sua primeira edição, em 1991. E agora você vai conhecer os 23 nomes das selecionadas pela treinadora Pia para a Copa do Mundo 2023. Goleiras, Camila dos Santos, Letícia Isidori do Corinthians e Bárbara do Flamengo. Na defesa, Antônia, Bruninha, Mônica, Kathleen, Lauren, Tamires e Rafaelle. Já no meio campo, Adriana, Ari, Ana Vitória, Duda Sampaio e Carolyn. E as atacantes são Geise, Bia Zanerato, Gabi Nunes, Marta, Nicole Raizla, Debinha, Andressa Alves. No dia 18 de julho, a atacante Nicole Raizla sofreu uma lesão no tornozelo, foi cortada da Copa do Mundo. E Angelina vai substituir a jogadora na lista das convocadas. Dia 24 de julho, o Brasil enfrenta o Panamá. No dia 29, a França é quem vai enfrentar o Brasil. Dia 2 de agosto, vai ser o confronto entre Jamaica e Brasil. E todas as informações, todas as emoções desses jogos, você também vai acompanhar aqui nos nossos giros. Astrônomos descobrem o objeto em comum que libera ondas de raio no espaço há décadas. Astrônomos descobriram um novo tipo de objeto estelar que pode mudar a compreensão sobre os corpos celestes externos no universo. Inicialmente, Tyrone Odoerts, estudante de doutorado da Curtin University, avistou um objeto espacial celeste giratório em março de 2018. Ele era desconhecido, liberava rajadas gigantes de energia e irradiava radiação três vezes por hora. Naqueles momentos, tornava-se a fonte mais brilhante de ondas de rádio visíveis na Terra através de radiotelescópios, agindo como um farol celestial. Os pesquisadores pensaram que o fenômeno poderia ser um remanescente de uma estrela colapsada, uma estrela de nêutrons densa ou uma estrela anã branca morta, com um forte campo magnético, ou talvez o objeto fosse algo totalmente diferente. Ficamos perplexos. Então começamos a procurar por objetos semelhantes para descobrir se era um evento isolado ou apenas a ponta de um iceberg. Disse a doutora Natasha Hulley, professora sênior da Universidade de Curtin, ligada ao ICRA em um comunicado. E a matéria na íntegra você encontra em CNN Brasil. Para finalizarmos o nosso giro de hoje, eu trago para vocês a previsão do tempo segundo a APAC. Hoje, sexta-feira, no nosso sertão, sertão pernambucano, nós teremos temperatura máxima de 30 graus e a mínima chegando a 16 graus. O vento está moderado e a umidade do ar pode chegar a 100% na sua máxima e na mínima em 35%. Com essas informações, nós finalizamos o nosso giro de hoje desejando a você um excelente final de semana e prometendo que segunda-feira estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Bom final de semana e até lá!